Olá, interrompemos a programação e vamos agora ao vivo a Ipojuca em Pernambuco. A presidenta Dilma Rousseff visita as obras da refinaria Abreu e Lima. A unidade vai fabricar produtos a partir do refino do petróleo. A refinaria Abreu e Lima está instalada. Antes de mais nada, eu queria desejar um bom dia a todos vocês. Bom dia! Estou muito feliz de estar aqui e de ver essa obra maravilhosa que vocês construíram. Cada um deu a sua contribuição aqui, botou seu esforço, seu trabalho, longos dias de trabalho, botou seu coração, botou sua alma. Eu estive aqui quando isso aqui só tinha terra e mais nada. E hoje, vê essa quantidade de obras realizadas. E isso nós devemos a cada um dos homens e das mulheres que estão aqui presentes. Por isso, eu vim aqui primeiro cumprimentar os trabalhadores e as trabalhadoras responsáveis por essa obra. Nós voltamos a investir em refinaria no Brasil. Nós, com essa refinaria, estamos dando mais um passo para que o nosso país seja um grande produtor e um grande transformador de petróleo. Essa refinaria que vocês construíram é a maior refinaria produtora de diesel do Brasil. Hoje é um dia de festa. Por isso, num dia de festa, a gente comemora. E eu vim aqui para comemorar com vocês. Nesse dia, que é o dia em que nós estamos começando o processo de comissionamento dessa unidade. Essa unidade que está inteiramente pronta. O pessoal da Petrobras, que participou disso. O pessoal das outras empresas contratadas, que eu estou vendo que estão aqui. Pessoal de azul. Eu quero desejar a todos, da Petrobras e das empresas contratadas, eu quero desejar uma única coisa. que vocês que contribuíram para essa grande construção dessa refinaria. que vocês que contribuíram para isso vão contribuir para a construção de outros projetos no nosso país. Pessoal de azul. Essa é uma região em que nós teremos muitos projetos. Tem orgulho de ser pernambucana. Isso, orgulho de ser pernambucana. Eu tenho certeza que aqui tem trabalhadores de Pernambuco e de todo o Nordeste e de todo o Brasil. Finalmente, eu quero dizer para vocês, quero dizer para vocês, o nosso país é do tamanho do que nós quisermos para ele. E vocês quiseram, ao construir essa refinaria, um país imenso, um país que vai cumprir todo o seu potencial. Por isso, tenham certeza, o meu coração está com cada um de vocês. E nós todos aqui agradecemos a cada um, porque é o braço e a mão dos brasileiros a maior riqueza que nós temos. Braço, a mão e a nossa cabeça, que é o que nós temos de mais rico. É verdade que temos o petróleo, mas nada seria do petróleo se não tivesse trabalhadores brasileiros e brasileiras para transformá-lo. Eu queria aqui, eu queria aqui saudar, junto com a presidente da Petrobras, responsável por essa obra. Saudar cada um de vocês. E passo a ela a palavra para ela completar essa saudação e depois ela dê mais um pouco da palavra para o Lobão. A gente reparte. Oi, pessoal. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Isso aqui é um sonho. A gente que vem aqui tantas vezes, tantas vezes, Wilson, Guilherme, toda a engenharia, Maurício. Cada dia que chegamos aqui, a gente encontra um pouco mais. E tudo isso aqui é possível graças ao trabalho de vocês. Muito obrigada para vocês de coração. Parabéns para todos. Nosso amigo, quando eu estive aqui em 2008 com o presidente Lula e a ministra Dilma, nós não imaginávamos que em pouco tempo fosse possível fazer o que está feito aqui. Aqui é a demonstração concreta de que o povo brasileiro sabe o que quer e que vai adiante no cumprimento do seu grande destino. Um grande abraço para vocês. Bom, gente, e agora eu desço aí para dar um abraço e assinar umas camisas. Um grande abraço. Essa foi a saudação da presidenta Dilma Rousseff aos trabalhadores da obra da refinaria Abreu e Lima, uma unidade que está instalada em Ipojuca, no complexo portuário de Suape, em Pernambuco. Fica aí a cerca de 60 quilômetros ao sul de Recife. O empreendimento está 83% concluído, segundo dados da Petrobras. A previsão é que a primeira fase seja entregue em novembro de 2014 e a segunda fase em maio de 2015. A unidade vai processar 230 mil barris de petróleo por dia. Então você acompanhou aí a saudação da presidenta Dilma Rousseff que fez uma visita às instalações da refinaria de petróleo Abreu e Lima. A presidenta Dilma Rousseff daqui a pouco então vai cumprimentar os trabalhadores, vai também posar para foto com esses trabalhadores da obra da refinaria Abreu e Lima no complexo portuário de Suape, em Pernambuco. E ainda hoje também em Pernambuco, lá no porto de Suape, a presidenta também vai participar da cerimônia de conclusão da plataforma de exploração de petróleo P62. E nós podemos voltar então a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.